para o Brasil. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática deve ser instalada nesta quarta-feira. Temas espinhosos aguardam senadores, como as regras para concessões de rádio e televisão, além de normas para as chamadas novas mídias. Regulamentar o conteúdo exibido no celular e modernizar a internet banda larga. Esses devem ser os principais debates na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, segundo o senador Eduardo Braga. Ele foi indicado pelo PMDB para presidir a comissão nos próximos dois anos. Há que se estabelecer uma infraestrutura cada vez maior e uma competitividade cada vez maior no setor para que o custo da internet de banda larga, o custo da mobilidade da informação seja cada vez menor para o usuário no Brasil. A CCT é a comissão mais nova do Senado. Foi criada em 2007, mas já é a recordista no número de projetos aprovados, 1.853 nos últimos dois anos. A maior parte para autorizar e renovar concessões de rádio e TV. Ao todo, a CCT tem 17 senadores titulares e o mesmo número de suplentes. Nos bastidores, nove funcionários dão apoio ao trabalho dos parlamentares. Regimentalmente, ela cuida dos acuntos nucleares, desenvolvimento científico e tecnológico, política nacional de ciência e tecnologia, inovação, comunicação informática, imprensa, propriedade intelectual, são muitos os temas. A primeira medida do presidente da CCT depois de empossado será visitar os ministros de ciência e tecnologia, Luiz Mercadante, e das comunicações, Paulo Bernardo, para saber quais projetos o executivo pretende encaminhar ao Congresso. Paulo Bernardo já anunciou que deve enviar o novo marco regulatório das comunicações. O marco regulatório, sem dúvida nenhuma, é um dos itens que a nossa pauta quer enfrentar. A comissão também vai discutir o projeto que abre o mercado de TV por assinatura às empresas de telefonia. A proposta chegou ao Senado em 2010, após três anos de debates polêmicos na Câmara. Ele chegou aqui em novembro e não foi possível, em função das eleições, discutir. Então, nós vamos retomar, eu acho que como ponto principal da pauta, eu espero a discussão do PLS-116.